O tricampeão nacional de rallies, Fernando Pérez, participou ontem na apresentação da classificativa de caminha do Rally de Portugal, que vai decorrer a 22 de maio. Junto ao Santuário de Nossa Senhora das Neves, o piloto realizou testes e levou consigo vários espectadores. O presidente da Câmara de Caminha, Miguel Alves, foi o primeiro a aventurar-se. Vamos ter um grande rally, este é um grande momento para o Alto Minho e é também um grande momento para Caminha. 30 anos depois, volta ao Rally, ao Conselho de Caminha. E de facto, é um rally que tem tudo a ver com o nosso concelho, paisagens lindíssimas, deslumbrantes. Daqui vemos a nossa serra, daqui vemos o mar, vemos o rio. Temos aqui um troço que é fantástico e que é um troço que nasceu da vontade do município de Caminha, da força da energia dos funcionários da Câmara de Caminha, da ligação à ACP também, e desta vontade de termos um rally que regressa à nossa terra. Vamos ter certamente aqui milhares e milhares de pessoas, milhares de portugueses, milhares de galegos, que vão tomar conta dos nossos montes e que nós queremos aproveitar também para descerem às vilas, para descerem às nossas freguesias, para poderem aproveitar da nossa gastronomia. Eu tive a oportunidade de experimentar, é uma adrenalina fantástica aquilo que se consegue fazer. E esta adrenalina nós queremos transportar para as milhares de pessoas que nós esperamos na nossa terra. Fernando Pérez é o piloto em atividade com maior número de vitórias em rallies do Campeonato Nacional. No ano passado, se trouxe campeão de rallies norte. Achei um trouxe muito engraçado, um trouxe rápido, largo, um bocadinho ondulado, não estava à espera, mas um trouxe um bocadinho ondulado e acho que vai ser um espetáculo muito grande, vai dar imagens muito bonitas, porque estamos aqui na Foz do Rio Minho, vamos ter muitos espanhóis, o que é muito bom para o país, que precisa de receitas. Acho que vai ser um belíssimo rally, não é? Estão os escondimentos todos feitos para que possamos ter um rally de excelência aqui em Portugal. Há cerca de uma dezena de dias do regresso à caminha do rally de Portugal, após décadas de ausência, a Câmara Municipal preparou os caminhos florestais para receber a competição. Classificativa, com uma extensão total de 18,20 quilómetros, abra os territórios de Gondar, Orba Sem, Dém, Azevedo, Venado, Arjela, Riba de Âncora, Cristelo e Imoledo.